Há tanto tempo! Ora, Ana, é a Margarida. Alô, Margarida, está tudo? Olá. Basqueira! Toma lá a tua prenda, então. Eu nunca, nunca te falho, Basqueira. É impossível não pensar no passado quando estamos todos juntos. Pessoal, é só para avisar que já quase não temos rede e o wi-fi, esqueçam. Ai, agora vai ter mesmo desceres. Vocês devem pensar que isto aqui é um carro. Calma, calma, calma. Espera aí, deixa-me parar isto! Olha, cheguei à conclusão de que se calhar não é preciso ficarmos a conhecer o mundo inteiro. Para com isso, Damiano, para com isso! Para com isso! Tem espaço! Tem espaço! Ela está aqui no ataque pequeno! Tem espaço! Dá espaço! É! Eu não vejo escada nenhuma! Como? Mas não vejo as escadas como? Espera aí! Estão aí! Onde é que é a escada? Não baixaste as escadas? Não baixaste? Daniela! É! 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 A CIDADE NO BRASIL